Mercedes-Benz Classe S, essa é a S300 Bluetech Hybrid, é uma versão Hybrid, com propulsão, com um motor 4 cilindros, 2.1, com 204 cv, mais um motor elétrico, totalizando 235 cv. O torque máximo de 50 cv, promete um consumo de mais de 30 km por litro de gasolina no ciclo europeu. Então, o modelo topo de linha da Mercedes, uma versão destinada a apresentar baixo consumo de combustível. Então, Classe S 300 Bluetech Hybrid. É interessante que é uma Classe S com um motor 4 cilindros, acho que é uma das primeiras. A Mercedes vem usando isso aí agora, BMW também. O interior realmente é Classe S mesmo, muito luxuoso. O banco é revestido em couro branco, perfurado. Lugar para 4 pessoas. E aquele painel bem... Uma tela de multimídia central muito grande. Também revestida a parte central, praticamente na mesma cor do revestimento interno. Então, o interior realmente é muito luxuoso. Nova Classe C mesmo, Classe S. Mesmo nessa versão destinada a baixo consumo de combustível. O interessante é que atrás da tela, no painel, tem uma iluminação azul. Isso à noite deve dar um visual bem interessante para o carro. Espaço interno muito grande e essa nem é a versão longa, hein? Legal, deve ser de Benz Classe S Hybrid. Dois tatos solares aí, um tato solar na frente e um atrás.